no caso eu não me falei pra vocês que eu já volto porque eu tô sem skin aqui oi, tudo bem? quer ser meu amiguinho? como vou ser deselegante, que loucura os mitos vai desistir posso morar com o vici? só uma coisa só uma coisa só uma coisa quem vai entrar começando na história falando vai ser eu vini e muito doido ok depois entra o resto da galera resta é resto fica empolgado se esqueça porque você tem canal 63 aí exatamente, por isso que eu tô falando quem vai entrar? eu, vini e muito doido o resto entra como participantes e amigos entendeu? é por ai eu tenho canal mas não gravo legal cara não sei não sei e o spider? o spider tem, só que ele não quer não, eu tô falando cadê ele? ele disse que não quer tá com vergonha tá com vergonha não, ele tá jogando com um outro lesque da escola foda-se, então foda-se pode ser foda-se pode ser foda-se vai logo cara começa logo ai tô entrando e eu tô aqui né ai que bosta e eu tô andando, vai demorar pra chegar no fundo ô louco o cara vai dar TP que que você tá andando cara né? é, pelo jeito acabou minha comida eu acho eu acho se mata que ele vai quente é, deu uma respawn na minha casa legal, e é mais perto? tá bem pertinho claro do lado claro que é véi tua casa é mesmo da minha eu só atravesso o deserto e chego aqui o meu tem que atravessar de vários biomas ô Pedro, você tá fechando seu esse negócio é lá em terra, água, fogo minutos antes da série começar e minutos antes do Vini morrer o Domination o Domination o Domination o Domination o Domination o Domination pode falar que eu estou escutando então o o vou poder morar com você e com o João não sei, o João, que que você acha? o Domination, você que tá fabricando portal aqui na minha casa, véi? te juro, tá na cena no portal do nada pode se ele se comportar se ele se comportar acho que é se tu ficar vendo como é que é? ela tá me batendo Pedro o celeiro tava destruído e te dando se tá ativado Pedro, já tá batendo? parece um indigno chave aaaaaizens fica quieto agacha agacha ah é não vai morar com o João E Master, mano, é muito difícil. Chama Pedro e os dois estão escondendo. Tá bom. O Pedro Black, eu vou chamar de Black, e você vou chamar de Pedro. Não, me chama de Breck. E me chama de Master. Breck, eu sou a Barbie Grill. Não, eu dou mesmo, vai ser a Barbie Grill. Breck, me dá o broco. Eu sou a Barbie Grill. Hoje você quer ser minha. Engraçado que é tudo com o B. Eu sou o seu namorado. Eu vou cozinhar. Ele é o creme. O que é cachaça? Cala a boca, Pedro. Vou botar cachaça no cara. Ah, se fudejam. Maneirado tá aqui, cara. Não vai morar com a gente, dominei. Eu percebi isso faz tempo, cara. Geral, nossa, maneirado tá aqui, cara. Tá fabricando portal do nada aqui na minha cara. Ô, louco, tá doidão, Pedro. Se liga, meu irmão. E, fica aqui a tela das biqueiras. Porra, eu tô atravessando o mato inteiro pra chegar no spawn. Por quê? Minha espada encantada aqui, level 30, o cara vem... Ui, tô vendo spawn. Por quê? Eu ainda estou sem minha skin. Minecraft Pirata? Não. Tô vendo spawn. Não, cara. O original pode demorar até... Até uma hora pra eles que estão entrando. Tá, chega. Tá bombando aí. O que que tu quer começar com skin, Dominei? Eu falo que bugou aí, pronto. Vai, 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 vai. Deixa eu dar o... Vai, tá, pode ser. Mano, mato o pedreiro, por favor. Não aguento mais, filho. Tô passando na casa aqui, velho. Ô, Jean, eu te matei pra nós empatar no kill kill. Não, cara, ainda falta 5. Peraí. Agora 6. GG, dá uma de kamikaze aqui. Ah, tá fumando crack? Tu tava me matando antes por causa que o spider tava lagado. Agora nós vamos resolver nosso pvpzinho. Vamos na mão. Eita, 30. Pvpzinho na boca. É, na mão. Tá bom, peraí. Na mão e sem armadura. Não, de TNT, bora. Daí a mão do cara é encantada muito simples. Nem tem como... Sai, porra. Sai daqui, RPG. Ai. 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 Minha TNT tá encantada... Minha afiada 5, cara. Se fosse isso, eu já estaria morto. Quanto escalação, João? Vai, 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 vai. Eu não sei, não tô dando conta de contar. 5 e meio. Quê? Ai, caralho, corre. Nossa, vamos de novo, vamos... Vamos de novo. Arrevança. Aqui de novo, que vai se fuder. Oxe. Eita. Eita. Vamos matar esse bosta, vamos matar esse bosta. Vamos, vamos, morre, 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 morre. Vamos matar geral, vamos matar geral. Todo mundo morreu, 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 morreu. Volta aqui. Vamos matar o RPG, esse gordo. Não consegue nem correr, tão gordo que é. Malditos, vão me pagar. Vocês nunca vão me pegar vivo. Não, só morro. Só morrer. É, é isso mesmo. Ah, malditos. Agora tem outro LESC ali, bora. Vejo vocês no inferno. Vem cá, seu LESC. Morre, 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 morre. O LESC tá lagado, cara. Na verdade, quem tá lagado é o avião, tu tava voando, velho. Eu tô ligado, cara. Quem é mais lagado desse fator, né? Tu amo. O João e o Domination tão com o fim embaixo. É que eles acabaram de entrar, vão ficar um... Domination. Tem uma lagado, né? Domination! Vou dar um soco no Domination. Achei que o Domination jogava no Criativo. Ele tirou agora. Ele nem tá aqui, cara, que você tá falando. Bora, vim. Claro que tá, tu é duro. Ele transporta todo mundo logo aí, Domination. E tira a chuva. Tá todo mundo aqui. Não, eu não. Calma aí, tô chegando, tô chegando. E o Breck? Calma aí, eu tô chegando, tô chegando, tô chegando. Poxa, eu não tenho canal no YouTube, não. Não, não, tenho, não. Ah, tu tem, mas não posta vídeo. Foda-se, o problema é meu, cara. Se for nesse sentido, eu também tenho. Pelo menos eu já postei, você não? É, eu postei uma música. Nossa. O cara tem um inscrito só. Ô, bora fazer a dança da lava? Quantos hits eu te dei, Pedro? Três. Pera aí, vamos ver direito isso aqui. Não, Nicholas, vai se puder, doido. Vamos, gente, vai logo, cara. Tô louco. Calma, Pedro, tô superando o resto da galera. Ô, Dominion, me dá a T.P. aí. Sim, sim. Nossa, cara. Ô, Dominion, roubaram tua espada, cara. É só o que sinto lhe dizer. Tá comigo, eu vou devolver pra ele aqui, é o único que é. Não. Gente, pera aí, eu já te devolvava. Só vou matar esse zumbi. Morre, demônio. Ah, né, filha da puta. Ah, vai morrer tudo de tiqueta. Pega aí, Dominion. Ou depois eu te devolvo. Joga. Assim, tem nosso... Aí, ó. Tapa? Já tô caro aqui. Ô, Nicholas pedi no tapa, velho. Mas come o escado. A cada um TPA um chute na bunda do muito doido Teleporta eu aí Eu não vou viajar Pra chutar esse retardadão Ô Vini Já teleporta você, só um minuto Eu tô gravando enquanto isso Não, salve isso, né Dominique Salve isso, de boa, né Ele vai gravar com ele Então, mas já teleporta a nós Calma, eu vou teleportar todo mundo Mas primeiro eu vou teleportar ele, caralho Ele vai fazer aquelas edição marotas Quem estiver aqui em cima vai morrer Corre Corre, negada Nessas horas todo mundo vira atleta O cara virou um velhinho do jeito que é a família O cara virou um velho Corre mais que o flash é aquela burra Carreira, carretaria Carreira O cara vira essa bicareta aqui Tira a chuva, fico em cima Já voltou barulho isso aí, velho Que barulho, velho Tá com muito craque Você não tá te sentando Ô louco, eu roubei um chapeuzinho de couro É meu Pode teleportar aqui Eu, o Master Ô Vini, o que tu tá falando aí que tu tá digitando Ele tá gravando Legal, mas ele pode fazer isso falando também Dá TP em mim também, por favor Ele é, é que ele é uma espécie muito misteriosa Não identificado João, quem é que é atrás de mim? Cadê tu, cadê tu? Ah, tô aqui Virei na minha frente agora Peraí Peraí Ai Filmei eu te matando Filmei eu te matando Agora não me mata, não me mata, não me mata Se tu me matar, tu é gay E eu vou te matar no GTA, se tu me matar Até eu matei no GTA, vê que loucura Nossa, já me matou isso E a mentira, cara Não, no GTA o jogo é melhor que tu não mata, mata Não Até na mão se eu me assume Ou... Aham Estão sentindo uma treta Ô, ô, bora brincar de mergulhador Aceita Agora eu me encarim Não, num soco eu te mato, velho Ah Esse valeu chegar no teu nível, então daí vamos tirar um x1 Caraca, nem Quando tu chegar no meu nível, eu vou dar duzentos, treze, treze É, né? Oh, treze Treze, claro Ah, eu não sei por que tu não tem medo do personagem do jogo, que ele nem tem... Um bagulho máximo lá, do jeito que o Jão joga O meu perto do máximo, Pedro Meu Deus, vai morrer, Pedro Menos frutividade, que é uma coisa meio idiota, de quem, no máximo Não, não sei, tudo bem Pra... 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 Proteção contra fogo Opa, e aí, é uma sequência E aí, pássio Não, irmã Ô, do ministro, me que o deporte, por favor Ah, filho da puta, renasci lá na casa do Domination agora Eita, vai deixar a Domination Não, essa casa aqui é a casa do Domination, não é? Olha Ah, tá Ô, Domination, me dá a ter ter, por favor, velho Pois é, eu vou até explodir Quem tem isqueiro aí? Eu Daí Tô ouvindo É, hein Eu tô na minha casa, como é que eu não cheguei, cara? Vini Ô Que fogue Onde você está? Eu tô na minha casa, que me mataram, aí eu voltei pra cá Tá Ô, Domination, por que não pode colocar bloco por aqui perto? Aqui é... é esparra Pepe Também tem pepe Tem como nem quebrar Pepe Ô, tem ferro aí, Pedro? Breque Ah, deixa eu ver na... Tenho Só um, só um, só preciso de um, cara É isso Quer fazer isqueiro? Ô, Vini Ô Fica quietinho aqui em cima, aqui, beleza? Bom, galera, esses foram os minutos antes de começar a gravação Espero que vocês gostem, falou